É galera, esse daqui é de rir ou chorar, viu? Playstation com suas próprias palavras confirma fim do Playstation 4 e 5 Vocês vão entender a fórmula desse fim É simplesmente, em grosso aqui falando, que a gente não vai ter jogo E cara, o que é isso? O que a Sony tá fazendo? O que está acontecendo? Sinceramente Vamos comentar sobre isso daqui, eu vou passar notícia, opinião É, claramente logo após vocês já comentam também a de vocês Antes, clique embaixo no gostei pra ajudar Se inscreve no canal e ativa todas as notificações no YouTube Não manda os nossos pra vocês, galera, são vídeos aqui no canal todos os dias, tá? Só lembrando que quem procura o Gift Cards é na rede dos coins Tá aqui na descrição, tem Gift Cards diversos de Xbox, Playstation Tem até o ranking do iFood A Devil Games tá aqui embaixo também com as promos de fevereiro Tá os últimos lançamentos, tudo, Spider 2 Tá o último Allwake, Modern Warfare 3, o último COD Prince of Persia, tem aí o último Final Fantasy Todos os últimos lançamentos tá aqui nessa categoria, que tá aqui na descrição Melhor custo possível de todos os games Se inscreve no Ray, 100 e pouco A maioria dos games tá 100, 20, até menos do que isso Tem aqui o Motorfest, Street Fighter 6, Hogwarts Legacy, Resident Evil 4 Confere, isso tá aqui na descrição Tem muita coisa, deve ser 24 sem conto Grand 37 também tem sem conto Descendo tem mais coisa, muitos jogos, games 3, 4 e 1 Games de luta, FPS, RPG Os melhores de Playstation e os melhores nichos Tá aqui embaixo E além do mais também, a promo da queridinha tá também ativa Que num custo único, um custo de um game, você vai num período de 6, 12 E você pode escolher disparadamente o que quiser do Playstation 4 e 5, praticamente todos os títulos São mais de 400 variados E até os lançamentos, dentro do período ali que você tá Sai game, entra também Então é show de bola O link tá aqui na descrição pra você acessar e ter o zap Pra você tirar a sua dúvida lá Ainda tá aí rolando a promo Agora de fevereiro, tá bom? Galera, é... Olha essa notícia que saiu aqui, mano Ela saiu hoje Agora, dia 14 de fevereiro Pós carnaval E, tipo assim Agora que a gente... Tem muita gente que fala assim Depois de carnaval começa o ano, né? Pra mim isso não existe Tipo assim, que não tanto faz O carnaval pra mim é só um feriado Que a gente usa ali pra descansar ou sair Mas eu não participo do exato carnaval ali Mas enfim Muita gente considera o ano começar depois disso aqui Aí a gente já tem o quê? Da gente que gosta de videogame A gente quer do Playstation Qual que vai ser os projetos As ideias de 2004 pra Playstation Vão ter jogos? Como é que vai ser isso daí? A gente espera que sim Vai ser um ano bom, mais movimentado Até então a gente já achava que isso aconteceria Mas agora foi dito pra Playstation Ao contrário disso A própria Playstation Sony comenta sobre isso Ó Playstation não deve lançar jogos de grandes franquias No próximo ano fiscal Que beleza Cara Rir pra não chorar Quem comentou foi o Hiroko Totok Presidente da Sony Tá? Ele explicou que não deve lançar jogos de suas principais séries Dos próximos meses Dos próximos meses O quê? Esse ano Próximos meses Cara Meu Deus Vamos lá Primeiro na matéria A gente já vem aqui Continuar com as opiniões Primeiro eu tô querendo dar opinião Pra depois a gente falar da notícia Mas o certo é a notícia primeiro Vamos entender isso daqui Não espere o novo God of War Olha só o que ele diz Não espere o novo God of War Não espere o novo Spider-Man Um The Last of Us Nos próximos meses Disse Hiroko E ele diz nas suas palavras Continuamos a focar em Produzir trabalhos de alta qualidade E desenvolver jogos como serviço Nossa Serviço Mas apesar de termos grandes projetos de desenvolvimento Não planejamos lançar nenhum título De alguma das nossas franquias Grandes Atuais Vamos ver a 4 Tal tal Spider 2 O novo Spider-Man Ou seja Agora nos próximos meses Focar Aqui diz Focar em jogos de serviço Que é o quê? Fazer aqueles jogos na faixa Que a gente vai lá Acessa E tem micro transação Dependendo de jogo assim Ter uma proposta de promissora Ser um jogo bacana Não é o que a gente é acostumado na Playstation A gente tem um Playstation Acho que a grande maioria Tem um Playstation Por causa de quê? Sempre foi exclusivo Sempre foi os jogos Que a Sony Com seus estudos Entrega do Playstation E é os jogos Exatamente que ele citou O War of War Spider Tem outros aí O Chartered Tem Sgoni Muita gente Tá no Playstation Por causa dessas franquias E é da Playstation Entendeu? Estudos que fazem Para Playstation E ele disse que não devemos esperar Esses tipos de jogos Agora nos próximos meses 2024 Pô cara Isso aí é complicado A gente vai ficar o quê? Esperando por estudos Independentes? Igual a EA Da vida Activision Da vida From Software Da vida Essas empresas maiores Que fazem jogos Depois Fazer jogos bons Para entregar esse ano A gente vai ficar por isso Não vai ter jogos Que a gente gosta Do Playstation Focar na nativa Porque a Playstation Sempre entregou Dois Três exclusivos por ano Ano passado Já se mostrou ser menor Foi só um E esse ano Parece que já Começando o ano Aqui Dito que Franquia que a gente já ama Não deve ter Que ter continuação Esse ano Então a gente vai receber o quê? Me fala Hã? Sinceramente Eu fico pensativo A gente vai ficar Dependendo de estúdios Independentes Que é o quê? Os jogos multiplataforma Que não só no Playstation Como em qualquer lugar A gente não joga Né? Mas aí A gente vai entrar Na opinião agora A Sony Ela tá preocupada Com jogos? Talvez sim Mas não se programou Pra nada De exclusivos Jogos focados Na nativa Que ela sempre fez No single player Pra esse ano Não, né? Mas pra pensar Um novo videogame Novo modelo aí Meia geração Sim, né? Novo Gaggetts aí Pra incentivar a galera Mudar de uma geração Dessa geração Que a gente estamos nova Pra um modelo Meia geração Gastar mais Influenciar o antigo Ainda que é o base Que esse modelo Meia geração A gente fala Pro PS5 Pro Preocupada com o que isso está, né? Preocupada com Corezinha pra controle Está preocupada Inclusive lançou mais um agora Silver não sei o quê Do controle DualSense Pro Playstation Novo modelo de controle Nova cor Ai, nova tampa Do Playstation 5 Tampa de 400 conto Novo modelo Novos acessórios Headset Foi um Caminhão de modelo aí De headset Sendo que a gente Precisa de um só bom Não precisa de mais nenhum Lançou um fone Sem fio Bacana Custo benéfico Acabou Pra que ficar Ah, esse fone é pra isso Esse é pra isso Tem mais esse Não tem esse aqui também Que vai lançar É mais fone Isso é muito dinheiro Que ela gasta Investindo em acessório É cor de controle Que é o mesmo Só corzinha Tampa Pra videogame Tampa Plástico de 400 conto Pô, cara Não dá A gente tá na geração De quê? De beleza? Eu não quero saber Se o videogame Tá bonito Na cor que ele tá Ou não Dane-se isso daí Jogos Cadê? Os caras Tão preocupados É com acessório É Playstation Portal Que saiu O Slim Eu não falo nada Que é normal Mas Playstation Portal Aquela bizarrice De console E ainda tá fazendo E vamos continuar fazendo Mais jogo Pra jogar Novo Tá difícil, né? E esse ano A gente tá vendo aqui Que pelo amor de Deus A própria Sony Tá comentando Que não esperes Por essas franquias Aqui Pra Playstation Eu sinceramente Não sei A gente vai ficar Dependendo de quê? De multiplataformas No Playstation Que a gente tem um console Jogos de peso De outras empresas Né? Complicado isso daí Muito complicado Isso daí E os caras Mandando acessório Um atrás do outro Pra fazer a gente Comprar acessório Gagas Não sei do quê Cara, eu tenho Meu Playstation 5 Desde o lançamento Cara, eu não uso Nem o fone No console Nem fone da Playstation Eu uso Nem é da Playstation É outro Né? E até então Faz tempo que eu nem uso Eu nem uso fone Na verdade Nem jogo online Quando eu jogo também Eu nem uso fone Tá ligado? Então tipo assim Eu não uso isso daí Nunca comprei tampa Pra videogame Controle Eu comprei outro Porque às vezes Uma amiga aqui vai jogar Aí eu tenho dois Mas cara Eu fiquei com o PS5 Muito tempo Com um controle Agora eu tenho dois Depois de tanto tempo Dane-se Eu não vou comprar mais nada E eu tô aqui Esperando o jogo E a gente joga o quê? Multiplataforma É cara É bem complicado Esse daí ó Segunda executiva A expectativa Inclusive É de que haja Uma pequena queda Nas vendas Ah jura Mano Que que é isso Que a Sony Tá fazendo Cara Cara A Sony Sabe tanto Que ela não vai Entregar uns Inclusive Esse ano Que ela sabe Que as vendas Desse ano De videogame Deve despencar Deve diminuir Porque Quando tem um Grande lançamento No ano E ali tá Já anunciado Que vai lançar A galera fala Pô Tô na velha geração Vou mudar pra nova Né E esse ano Como eles sabem Que não tem Já tá avisando Eles tão já sabendo Que o videogame Não vai engajar tanto Igual foi o ano passado Pra trás Piada um negócio Desse cara A queda nas vendas Por falta de títulos Forte pares Em futuro próximo Porém A previsão completa Só será feita em maio Com estimativas listadas Para os meses seguintes Meu Deus Cara Enfim O que mais falar Né cara O que mais dizer Simplesmente Né Essa geração A gente tá E vai ter um ano No meio dessa geração Um ano Que parece que Não podemos falar nada Vamos ter que ficar calado Tipo assim Nossa não tem nada Vamos ter que aceitar Vai ficar por isso Só comenta aí A opinião de vocês Acho que o que eu tinha que falar Eu já comentei De momento Eu não tenho nem mais O que dizer Simplesmente E é isso Valeu galera Tamo junto Falou Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau.